Queridos taxistas, a profissão nobre, amigos do Rio de Janeiro, eu, Adilson Amadeu, quero estar sempre com vocês e no Brasil todo. Eu vi a posição de vocês na última semana na Cinelland e na Câmara Municipal, aguardando a votação do PLC. Agora, terça-feira, dia 15, todos vocês deixem os carros em alguns lugares e em casa e vão de condução e lá se coloquem. Mas agora é o momento que todos vocês precisam ligar para todos os vereadores, passar e-mail do jeito que eu estou fazendo aqui em São Paulo e mandando para todos os vereadores e para o presidente da Câmara e também para o prefeito, para que eles entendam a bagunça que está no Brasil e tem que pôr ordem. Aqui em São Paulo, 1.890 em 40 dias foram recolhidos carros de aplicativo, porque eles são uma vergonha. E aqueles que trabalham em um aplicativo estão sendo explorados, mas deixem eles para lá. Nós precisamos sim estar unidos e terça-feira Deus vai fazer a graça de sair esse projeto aprovado. O que eu percebo é que sempre tem uma mão muito forte que vai de encontro àqueles que estão no poder e começam a falar Não, não há necessidade de votar. Mas vocês, taxista do Rio de Janeiro, dia 15, terça-feira, todos juntos, com muita guerra, porque vocês vão mostrar a cara para o Brasil, não é para o Rio de Janeiro. Da mesma maneira que vocês vieram em São Paulo e nos ajudaram. E nós aqui de São Paulo queremos o melhor para vocês e para todos os taxistas do Brasil. Hoje é dia de Nossa Senhora da Aparecida e ela vai estar à frente. Deus vai estar à frente para mexer, para que as coisas aconteçam da melhor maneira para essa profissão nobre que é o taxista. Fique com Deus, contem sempre comigo e terça-feira estamos juntos.